Bem galera, é o seguinte, eu vou entrar já aqui no assunto principal porque eu tenho medo de não dar tempo, entendeu? Então já vou entrar aqui no assunto que é pra gente, que é pra me irritar mais ainda, que eu sei que vou me irritar quando falar desse assunto, mas não tem jeito, não posso escapar disso não. Pedro Bal, meu filho! É isso aí. Enfim. Vá chegando, vá dando like, pô gente, tem muito mais gente nos assistindo do que like. Vá chegando, vá dando like. Vá chegando, vá dando like. Agora a gente vai falar de um assunto realmente espinhoso, que é o seguinte. Na semana passada, teve um sujeito que não pôde ser atendido por uma ambulância porque estava com a camisa do presidente Bolsonaro. Certo? Semana passada. Ontem, teve uma mulher que foi expulsa de um bar. E vai rolar? Não, paciente, tudo bem. O da mulher não vai rolar, né? Enfim. Ontem, teve uma mulher que foi expulsa de um bar. Certo? Porque ela estava defendendo o presidente Bolsonaro. E eu pergunto pra vocês o seguinte. Aonde é que isso vai parar? Aonde é que isso vai parar? Semana passada foi o cara da ambulância que não quis atender um bolsonarista. Ontem, uma mulher foi expulsa de um bar por defender o presidente Bolsonaro. O presidente, o próprio presidente já tomou uma facada de um vagabundo da esquerda, ex-filiado ao PSOL. E nós é que somos os assassinos, os genocidas. Eu quero saber onde é que isso vai parar. Qual vai ser o próximo passo? Vou ler aqui pra vocês. Essa eu vou relembrar, a da semana passada. E vou comentar pra vocês o que aconteceu ontem. Semana passada foi o seguinte. Homem é impedido de entrar em ambulância por usar camisa de Bolsonaro. São Clé de Oliveira Padilha, de 55 anos, morador de Itaara, região central do Rio Grande do Sul, foi proibido de entrar em uma ambulância. A proibição aconteceu porque ele vestiu uma camiseta com estampa do presidente Bolsonaro. A polícia investiga o caso que ocorreu no hospital Casa de Saúde em Santa Maria, Rio Grande do Sul, aonde o paciente estava internado. De acordo com o Sinclair, ele foi obrigado a trocar de camiseta com o irmão que o acompanhava para poder fazer um exame solicitado pelos médicos em outro hospital da cidade. O caso aconteceu em 18 de fevereiro, mas foi registrado uma delegacia de polícia de pronto atendimento na tarde desta segunda-feira, 3, 7, na semana passada, após a alta e o restabelecimento do paciente. Ele diz o seguinte, Agora aguardo o recebimento do boletim de ocorrência via ouvidoria para então fazer a verificação legal e tomar as medidas administrativas cabíveis. Se for o caso, imagine, o assunto será tratado a partir da oficialização da denúncia. Pedro Bal, meu filho, bote esse vídeo aí, por favor. Amanhã desta quarta-feira, o paciente da Casa de Saúde Sinclair de Oliveira Padilha, de 55 anos, que teria sido proibido pelo motorista de uma ambulância da Prefeitura Municipal de Santa Maria, de entrar no veículo para ir fazer um exame, por estar vestindo uma camiseta do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi até a Prefeitura para protocolar uma reclamação. O local estava fechado por causa do carnaval. Sinclair veio até a Prefeitura Municipal de Santa Maria para protocolar a reclamação junto à ouvidoria. Ele espera que isso não aconteça com outras pessoas. Eu vim aqui cumprir o meu papel de cidadão, protocolar essa ocorrência, para que outras pessoas não passem pelo constrangimento, não passem por tudo que eu passei, né? De ter que, enfim, ficar quase nu por causa de uma camiseta, que para mim não significa nada. A única camiseta que eu tinha no momento, né? E ter que tirar para ir fazer um exame, isso não pode acontecer. Isso é um caso que não existe, não existe um caso desse. Que toda a categoria passe por uma reciclagem, que sejam orientados, que isso, em hipótese alguma, modo de vestir, cor de pele, cabelo, isso não influencia em nada. Tu tem que prestar o teu serviço e ponto. Tá bom, Pedro. Tá bom. Vocês viram aí, né? O cara estava com a camisa de Bolsonaro e o infeliz do motorista de ambulância disse o seguinte. Estou falando sério. O senhor não vai poder embarcar na ambulância porque o senhor tem que trocar de camisa. A minha ambulância é para carregar doentes e não políticos vagabundos. Respondi. Não sou nem político, nem vagabundo. Ô, seu motorista de ambulância, eu quero lhe dizer o seguinte. Sua sorte é que você não encontrou um Didi pela frente, porque eu já tinha lhe dado um murro na sua cara. Já para início de conversa, já tinha tomado uma muqueta na cara para deixar de ser descarado e vagabundo. Certo? E se fosse macho, caísse para dentro. Que aí a coisa ia ficar bonita mesmo. Porque eu adoro praticar. Pratico o meu jiu-jitsu três vezes por semana. Não pratico para fazer violência com ninguém. Mas não ia deixar um vagabundo desse não me atender porque eu estou com a camisa de Bolsonaro. Ele ia tomar um pau. E eu assumo todas as responsabilidades pelas minhas atitudes. Entendeu? Mas assim, barato, não ia ficar. Ele fez porque eu era um senhor de idade. Por isso que ele fez. Ver se ele ia fazer com um monstro de forte. Ou com alguém que gosta da porradaria como eu. Não ia, né? Porque eu já disse o que eu faria com um vagabundo desse. Deve ser algum meliante, meliante militante petralha que dá no mesmo, né? É a mesma coisa. Então, é isso que eu estou perguntando desde o início. Aonde é que a gente vai parar? Os bolsonaristas vão ser proibidos de respirar agora no meio da rua? As pessoas não podem mais falar de Bolsonaro no bar que é expulso, que é a matéria que eu vou ler agora. Não pode usar uma camisa de Bolsonaro e ter um piripaque na rua porque a bambulância não vai pegar. E a desgraça dessa prefeitura, de onde é Santa Maria, né? Deixa eu ver aqui direito. O morador de Itaar foi proibido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A prefeitura ainda diz assim. O Atum... É... Olha o que diz a prefeitura, é pior ainda, porque a prefeitura diz fazer a verificação legal e tomar as medidas administrativas cabíveis, se for o caso. Se for o caso, é mais do que o caso. Vocês já deviam ter demitido a bem do serviço público marginal desses. Mas a prefeitura, não sei, deve ser petralha. E aí vai ficar tudo por isso mesmo, tudo com mudantes no quartel de Abrantes. E para complementar essa matéria, essa foi a da semana passada. Olha o que aconteceu ontem. A matéria do Terra Brasil Notícias. Confusão. Espera aí. Mulher é arrastada e expulsa de bar após defender Bolsonaro. Cliente... Cliente... Como é? É... Espera aí. Cliente teria gritado palavras a favor do presidente após público xingá-lo. Em boletim de corrência na Polícia Civil, ela disse que recebeu uma gravata e suas roupas foram rasgadas. Uma mulher de 42 anos foi expulsa do bar outro calaf em Brasília na noite deste domingo 13, após defender o presidente da República, Jair Bolsonaro. O momento foi gravado por clientes. A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia na Asa Norte, que apura o caso. Aos policiais, a mulher disse que recebeu uma gravata, teve as roupas arrancadas e foi arrastada para fora do bar, depois de se posicionar favoravelmente ao presidente, quando o público xingava Bolsonaro. A mulher disse ainda que estava apenas exercendo sua democracia. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mulher, parte do público começou a xingar o presidente. A mulher não gostou da situação e gritou palavras em favor do chefe do Executivo Federal. Em seguida, os outros frequentadores do bar gritaram para que ela fosse expulsa do local. Então a mulher se afastou do grupo de pessoas, quando o público gritava para que ela deixasse o local. Uma segurança do bar alcançou a mulher e a segurou. E a segurou. Momento em que uma terceira mulher chegou para também segurá-la. A mulher tentou se desenciliar jogando água em uma das pessoas que a segurou. Elas trocaram alguns empurrões até a mulher ser segurada e arrastada pelas pernas por alguns segundos. No vídeo não é possível ver o início da confusão nem o momento em que a mulher é expulsa do bar. Não é possível ver o que a mulher é expulsa do bar. Não é possível ver o que é oantar. Não é possível ver o alcançou ontem de est학. A mulher estava lá, nego xingando ela, ela sozinha. Não teve um homem naquele bar para defender a mulher, um cara. Ela deve ter ido com amigas, né? Porque nem o marido, o namorado, o filho, não tinha ninguém para defender a mulher lá. E a mulher estava lá naquele arengue lá, pega para capar daqui, dali, dali, um xingando daqui, outro xingando dali, daqui a pouco mesmo. O nego pega um copo, alguém pega um copo e joga na cara dela um líquido, que parece que era alguma bebida quente, porque ela leva a mão aos olhos assim, como se estivesse ardendo, entendeu? Deve ser cachaça, uísque, alguma merda dessas, né? Cerveja, sei lá. Água é que não era. E aí, tira uma mulher na tora e bota a mulher para fora do bar, porque ela estava defendendo o presidente Bolsonaro. Onde é que a gente vai parar? Eu quero saber isso. É quando começarem a assassinar bolsonaristas na rua? Aí vai ficar normal. Aí vocês vão gostar. A esquerdalha vai gostar, STF vai fazer porra nenhuma, o Ministério Público idem, e vai ficar tudo por isso mesmo. A caça já está começando. Aliás, a caça começou no atentado do presidente Bolsonaro na campanha de 2018. E está só piorando. A cada dia sobe um tom a mais. A cada dia um tom a mais. Um dia é uma ambulância que não pega. No outro dia é a mulher que não pode se expressar. Os vagabundos podem xingar o presidente que não deu nada. Agora, na hora dela defender, jogam a cachaça na cara dela, querem bater nela, expulsar e arrastar a mulher do bar. Nós bolsonaristas estamos sendo caçados, literalmente caçados. Não é com SS, não. É com C Cedilha. E eu pergunto para vocês, aonde é que isso vai parar? Até quando a gente vai aturar que esses vagabundos façam isso com a gente? Até quando? Não é possível que isso continue do jeito que está. Um foi no Rio Grande do Sul, ontem foi em Brasília, e amanhã será aonde? É porque Deus nunca me colocou num lugar desses, cara, numa situação dessa. Nunca. Nunca me colocou. Porque eu já disse o que eu faria com o cara da ambulância. E eu estaria lá para defender essa mulher. E pode vir dois, pode vir três. Eu não tenho medo de apanhar, de apanhar. Não tenho medo de porrada. Eu tenho medo de ser covarde. Isso eu tenho medo. De ser covarde eu tenho medo. Tenho vergonha. Mas de tomar porrada, não tenho medo, não. Eu tomo porrada três vezes por semana. Porrada mesmo. Tomo pau, amasso lá no jiu-jitsu. Forte. Então já estou acostumado, irmão. Não tenho medinho, não. Pode cair para dentro que eu sou miserável. Entendeu? Não sou nenhum superman, sou magrinho, mas sou ágil e tenho a manha. Então jamais, jamais, se uma injustiça dessa acontece perto de mim, vê se eu estou na rua e a ambulância não quer pegar um veinho daquele, se eu não sento-lhe a madeira no desgraçado do motorista. É claro que eu faria isso. Legítima defesa de terceiros. A lei ainda me dá guarita para eu fazer isso. E na mulher a mesma coisa. Jamais deixaria essa mulher ser tratada do jeito que ela foi tratada em Brasília. No bar. Jogaram cachaça na cara dela. Rasgaram a roupa dela. Só faltou dar porrada nela. Mas tiraram a mulher do bar. Ou seja, quem xingou, continuou no bar. Agora, quem é a favor do presidente Bolsonaro e se manifesta publicamente é expulsa do bar. Que Brasil é esse que a gente está vivendo? Tudo bem. A polarização está aí. Tem os lulistas e temos nós, bolsonaristas. Tudo bem. Mas nós sempre sabemos nos colocar. Veja nossas manifestações. Se tem depredação, se tem incêndio, se tem destruição. Ao contrário, quando acabam nossas manifestações, nós vamos varrer a rua. Vamos deixar tudo limpinho, tudo direitinho. E esses vagabundos agora estão se arvorando no direito de dizer quem é que frequenta o bar, quem é que não frequenta. Quem é que pode pegar ambulância, quem é que não pode ser atendido. Quem é que pode pegar ambulância, 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 quem é que vai 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 pegar